Abaixou o teu cara no bush, mano. Mostrou ter um bush aqui, velho. É a minha? Confia. Não perco nunca. Perdi. Abaixei no cara aqui, só tem um outro aí. Ah, cara, ia fazer um mogulazo, cara. Relaxa, relaxa, é raro, é raro, é raro. É raro. Você errou também, hein? Tudo errando. Todos erramos. Pega o bush aqui e vou pegar o do meio. Estoura essa bola. Esqueceu a bola. Não, não, não. Meu Deus.